É o teu santo escapulário, o escudo forte e belo, a nós todo necessário, ó rainha do Carmelo. É o teu santo escapulário, o escudo forte e belo, a nós todos necessário, ó rainha do Carmelo. É o teu santo escapulário, o escudo forte e belo, a nós todo necessário, ó rainha do Carmelo. Que Nossa Senhora do Carmo, a Rainha do Carmelo, há de nos proteger hoje e sempre, todos os dias de nossa vida. Proteger a nós e a nossa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.